Viver das glórias das nossas feridas A nossa história não tem mais segredo Não há destino em vão É como estar num avião Não há mais nada a fazer, meu amor E agora é tarde para Para desculpas que não tem mais jeito Destino é trabalhador Saí de casa e nem fui pro trabalho E sei que vou chorar Vou chorar de dor E sem contar que encalhamos no muro E assim nosso escuro não se acabará É o mistério de um quarto vazio Onde a mão pede o frio que agarra A nossa história não tem sobrenome Nem tem registro geral Tudo isso aconteceu Não há ninguém como nós, meu amor E agora é tarde para Para ficar no silêncio absurdo Destino é trabalhador Tem umas coisas que não tem remédio Eu sei que vou te amar 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 Eu sei que vou te amar